Como que o Tribunal de Justiça de São Paulo trabalha com a inteligência artificial generativa? Proibir ou abrir? A gente entende que é um caminho sem volta. Não dá para jogar simplesmente embaixo do tapete. O que já dá para presumir que também não dá para proibir simplesmente. É uma tecnologia, está no mercado, tem muito ganho, a gente vê uma possibilidade de ganho com essa tecnologia. Mas como qualquer tecnologia, nova ou não, a gente sempre vai ter os dois lados. A gente publicou recentemente uma portaria tratando um pouco do tema CGIA, seja o que a gente chama de Shadow IT. E aí a gente entra um pouco em robotização, o que a gente chama pejorativamente de sisteminhas internos. E o core desta portaria é basicamente, faça. Se te ajuda no seu dia a dia, faça. Se traz ganho para o tribunal, faça. Mas avise a TI. Deixe com que a gente saiba que isso está acontecendo e principalmente que a gente tenha um mínimo de governança em cima disso. Que a gente possa, dependendo do tamanho dessa solução, prestar ou não suporte, melhorar ou não essa solução, aplicar ou não essa solução em outras áreas. Seja IA, seja robotização. No caso da IA, repito, é um caminho sem volta. Não dá na área de segurança, por exemplo, para a gente analisar 5 milhões de eventos de log dia, que é o volume que o tribunal trata hoje, aproximado de log dentro da ferramenta de CIEM. Não dá para fazer isso de forma manual. A gente precisa de uma IA, minimamente capacitada e com histórico, para saber qual é o comportamento desse usuário. Usuário esse que não está mais só dentro do TJ. A gente está no modelo híbrido. Então, esse usuário hoje está em casa também, usando um equipamento que muitas vezes a gente não controla, um link que muitas vezes a gente não controla, gerando esses eventos que a gente tem que analisar. Então, repito, não dá para fazer isso. É humanamente impossível fazer isso sem IA. Então, vamos utilizar IA. Mas, claro, que tem o outro lado, que ela pode ser utilizada para a criação de um malware, por exemplo. E aí entra esse mínimo de governança que a gente precisa ter e entender o que está acontecendo. Hoje, o que que tira o seu sono como coordenador de segurança do Tribunal de Justiça de São Paulo? O ambiente é muito grande. A gente tem uma visibilidade muito grande de público, seja ele advogado ou não. Então, óbvio, quanto maior a exposição, maior a chance de problema. Então, o próprio tamanho, o próprio volume, acaba tirando o sono da área de gestão de segurança, da área de segurança. Mas, se a gente for olhar pontualmente, a gente tem tudo o que está acontecendo no mercado de segurança. A gente tem o Brasil como o segundo país mais atacado por ransom, por exemplo. E, obviamente, o tribunal não é diferente, não seria diferente. A gente está no contexto país, a gente está dentro do Brasil. Então, como que o nosso usuário está preparado? Melhor ainda, como que a gente vai preparar esse nosso usuário, que não está mais só interno, está em casa, a não cair num golpe, num phishing, que pode virar um ransom, e que aí é natural, a área de segurança acaba sendo culpada, vamos chamar assim, ou acaba entrando no incidente, dependente dela não ter causado o incidente. Mas como que a gente prepara tudo isso para que a gente não caia na mídia? Infelizmente, mídia hoje acaba sendo, normalmente, negativo. Órgão público acaba saindo na mídia quando foi invadido, quando teve um grande vazamento. Então, eu acho que esse é o nosso trabalho do dia a dia. E tudo isso, naturalmente, não deixa a gente tranquilo, não tem como. Mas quando você fala da mídia, a gente tem que divulgar quando há um ataque, óbvio, mas a gente também tem que divulgar quando vocês voltam muito rápido. Porque tem que voltar muito rápido, que essa é a questão. É ser atacado e recuperar os sistemas para que o serviço não fique prejudicado e que o cidadão não sofra com relação a esse ataque. Nem com vazamento de dados importantes e pessoais. Esse retorno rápido é hoje o grande magna da segurança da informação? É voltar o quanto antes se vier um ataque? É como a gente, é uma máxima da área de segurança, né? A questão não é se você será atacado, mas quando será atacado. Então, sem dúvida, uma das principais, ou a principal preocupação, seja do TJ ou de qualquer órgão, é fui atacado, ok, infelizmente não dá para se livrar totalmente disso hoje, mas como eu volto ou qual o preparo eu tenho para voltar isso da forma mais rápida possível. Que investimentos eu tenho que fazer, seja numa boa plataforma de backup, seja numa ferramenta e, principalmente, que tipo de time ou que investimento de time eu tenho que ter para que essa volta seja rápida. Os planos que, normalmente, os órgãos têm, mas esses planos são treinados, são efetivos. Meu plano de recuperação de desastre existe, está lá, documentado, mas ele é efetivo. Plano de continuidade de negócio é efetivo. Todos os atores sabem exatamente o que fazer. Eu acho que essa é a grande mágica, não estou dizendo que a gente faz isso magistralmente, mas acho que essa é a grande mágica da área de governança e da área de segurança da informação.